Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês aí um top 4 REITs que pagam dividendos mensais em dólar. Como vocês bem sabem, a maioria dos REITs que são negociados lá na Bolsa Americana, os REITs aí são quase fundos imobiliários brasileiros, eles pagam dividendos recorrentemente trimestralmente, então todo trimestre eles pagam. São poucos que pagam dividendos mensais e eu vou trazer alguns que eu acho mais interessante, um dos melhores aí. E lembrando que eles devem no mínimo pagar 90% do seu lucro líquido em forma de dividendo para o acionista, tá? Então isso é muito importante. Não se esqueça de deixar essa curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para sempre saber aí quando eu lançar um vídeo novo e você me ajudar também com o crescimento desse canal. Atenção, este vídeo não tem o intuito de servir como recomendação de compra de ativos. Sua função é de difundir conhecimento sobre o mercado de investimentos. E cuidado também por sempre procurar empresas, REITs, ações, estoques, ETFs que pagam bons dividendos na Bolsa Americana. Ah, Léo, eu vou comprar aquele que está pagando 7%, 8% de dividendos yield. Mas pode ser uma empresa horrível e que ela está tentando chamar a atenção dos acionistas como você pagando altos dividendos, tá? É como se ela estivesse escondendo atrás da cortina. Atenção, atenção, olha, vem com a gente aqui comprar um dividendos yield, 10 dólares de dividendos ao mês. Atenção, aumentou a promoção, 10 dólares de dividendos ao dia, vem com a gente. Além disso que as empresas podem estar desvalorizando ao longo do tempo e você pode estar perdendo muito mais dinheiro do que recebendo dividendos. Então fica de olho nessas questõezinhas aí que é importante se saber. E lembrando que esse top 4 de REITs aqui são REITs com uma saúde financeira muito boa, tá? Então não estou trazendo aqui um dividendo que paga mensal e que ele é um REIT péssimo, não. Eu faço todo um estudo antes, entendo como o REIT funciona, se faz sentido eu passar isso no vídeo ou não e trago essa lista aqui toda detalhada para vocês. Vamos para o primeiro REIT que paga dividendo mensal aqui, é o Realty Income. Eu falava Ralph antes, mas agora eu estou melhorando o meu inglês, hein? O ticker é o UO. Ele é um dos REITs mais famosos aí, principalmente para quem é americano, brasileiro, começa a investir lá fora. Um dos primeiros que ouviu falar é esse aqui. Ele é um dos maiores REITs aí que tem lojas para serem alugadas. Ele tem mais de 6.500, só para vocês terem noção. Acho que se você juntar todos os fundos imobiliários e somar todos os imóveis não dá nem metade disso aí aqui no Brasil. Essas propriedades aí são espalhadas pelos Estados Unidos, Reino Unido, tá? Mas boa parte da distribuição desses imóveis aí estão nos Estados Unidos. Esse REIT aí tem várias empresas gigantescas que alugam esses imóveis, tá? Porque são 6.500, então ele acaba pegando empresas muito boas para grande parte deles. E aí você tem os mais famosos como Starbucks, Walgreens, Walmart, Dollar General, Dollar Tree, diversas outras empresas grandes que você imagina alugam lojas imóveis dessa Realty Income. Interessante passar aqui para vocês que a ocupação, né? Ou seja, quantas empresas estão ocupando o total do portfólio deles é de 96%. Ou seja, eles só tem 4% que não está ocupado por enquanto, o que é uma percentual muito alta. E legal trazer para vocês aqui que o crescimento do pagamento de dividendos deles, né? Que é o CAG, né? O Dividend Growth, é de 4.4%, tá? Isso é muito alto e muito relevante. Só nesse ano aí a ação já valorizou mais de 12%, o que é muito interessante para 6 meses aí que a gente teve no ano. E vocês conseguem ver rapidamente aqui uns dados maravilhosos desse REIT aí, que para mim é um dos melhores da Bolsa. Você tem aí um crescimento legal de receita, um lucro bem constante. E o FFO, que é um dos indicadores mais importantes se olhar no REIT, também bem crescente, tá? Bom, e o que mais importa que vocês querem ver, ele paga sim dividendos mensais, logicamente, há 27 anos consecutivos, tá? É muito tempo. E o Dividend Wield dele hoje está na faixa aí de 4.21%, o que é bem interessante, bem relevante frente à média aí que a gente vê. Hoje a cota, ela custa 67 dólares, né? Uma cota 67 e todo mês ela vai te pagar aí 0.23 cents por mês, tá? Isso em dividendo em dólar. E logicamente que isso vem crescendo ao longo do tempo, mas isso foi o que ele vem pagando aí pelo menos nos últimos meses. O pagamento acontece normalmente aí entre o dia 14 e a 16 do mês. Agora vamos para o segundo REIT que eu queria trazer para vocês que pagam dividendos mensais, é o EPR Properties. O ticker dele é o EPR. Ele é um REIT que tem uma distribuição em imóveis um pouco mais voltado para o segmento de entretenimento. Ele conta aí com 354 imóveis dentro do portfólio dele, sendo alguns aí distribuídos como espaço para esqui, teatros e diversas outras atrações bem interessantes. E ele tem outros imóveis que são escolas particulares e até centros de educação, o que é muito interessante para a distribuição desse portfólio. Ele foi aí um dos REITs que mais sofreram em 2020 com essa paralisação toda, né? Porque é um REIT voltado para o entretenimento, entretenimento foi uma das coisas menos usadas ano passado, né? Assim presencialmente, mas que entrega aí bons fundamentos. Nesse ano aí o REIT vem entregando uma valorização de mais de 60%, tá? Como eu falei para vocês, ele caiu muito na crise ano passado e veio quente agora, né? Porque ele estava muito desvalorizado frente ao que ele entregava de valor para o acionista. Então é muito legal ver a grande valorização desse REIT no momento. Vocês conseguem ver aqui que o que eles mais têm é teatros chegando a 177% e que é representativo a 46% da receita dele atualmente, tá? Em segundo lugar a gente tem o famoso Eat and Play, que é um lugar que você consegue jogar e comer ao mesmo tempo, né? Que é o que eles têm mais propriedade, 55% no caso, e 26% representativo da receita dele. E aqui embaixo a gente tem outras atrações como skis, que eu falei para vocês, e outras bem interessantes de game, cultural, fitness, bem legais. Aqui você tem um pouquinho mais dos detalhes, das atrações que eles têm dentro do portfólio. E aqui você tem outras informações, eu pedi até para o editor colocar uma tela aí para vocês olharem, vocês podem até pausar o vídeo se vocês quiserem ver. Mas outras informações como os contratos dele, quando expira normalmente é mais do que 10 anos, como que ele faz com a distribuição aí da receita e vários outros indicadores bem legais aí sobre o EPR. Aqui você consegue ver que o REIT também tem uma receita crescente, que é muito importante, logicamente tirando 2020, tem trazendo um lucro bem constante. E aqui o FFO, que é um dos indicadores mais importantes crescentes também. O REIT, como eu falei para vocês, ele paga dividendos mensais, atualmente por conta da crise ele está deixando de pagar, mas ele vai voltar logo logo. O yield dele antes, quando ele pagava, era de quase 6%, o que é muito interessante. E pagava um valor mensal aí de 0,38 centos por mês, tá? Você comprando na cota o valor dele de 52 dólares por ação, né? Por REIT no caso do EPR, o que é bem interessante. Aqui a última data que ele pagou foi dia 15 de 5 de 2020. Como eu falei para vocês, eles estão evitando pagar agora para reinvestir no próprio fundo, fazer as coisas que eles têm que fazer e não deu lucro também, né? No ano passado. Então agora nesse ano, provavelmente com a volta de tudo, ele começa a voltar a pagar, o que é muito importante para você que é se beneficiar dessa volta aí. Eu estava vendo algumas atrações deles aí, é bem interessante. Olha essa imagem que legal, né? É um lugar de eat and play que eu tinha mostrado para vocês, onde a pessoa joga tipo um golfe e come também ao mesmo tempo, né? Então muito legal, muito interessante. Quem sabe um dia eu posso filmar isso aí presencialmente para vocês. Agora vamos para o terceiro REIT dos quatro que eu queria trazer para vocês. E eu vou deixar um extra no final também de um outro REIT que eu quero que vocês estudem, que também paga dividendos mensais. Então fica até o final do vídeo para você não perder nada. O LTC Properties é o terceiro REIT que eu queria trazer para vocês, que paga dividendos mensais. E o ticker dele é o LTC mesmo. Esse é um REIT um pouco diferente, um segmento um pouco diferenciado, que é aí voltado para a habitação de idosos. O portfólio aí conta com 177 imóveis sendo distribuído aí em 50%. Residência para idosos e 50% propriedades de enfermagem. Todos são localizados nos Estados Unidos. Até pedi para o editor colocar essa imagem na tela aí para vocês, que mostra algumas aquisições novas deles. E eles são muito transparentes com isso. Todo mês eles soltam um relatóriozinho aí de novas aquisições. E eles mostram vários detalhes, tipo, você consegue saber até quantas camas vão ter nessa nova aquisição que eles fizeram. Então nesse caso aqui, 140 camas. Na de baixo aqui, 501. Muito interessante a gente entender sobre isso. E é interessante saber também que pessoas idosas sempre vão existir, né? A gente nasce e começa a ficar velho. E acaba tendo uma procura para esse tipo de casa. Principalmente lá fora, é muito comum, tá? Fica idoso. As pessoas vão para lá e você tem diversos jogos, conversas. Tem uma animação totalmente diferente. Porque a pessoa fica morando sozinha em casa. Então até realmente está tendo uma procura maior sobre esse tipo de serviço. Então é interessante para você até ter uma diversificação nessa carteira, quem sabe, para um setor que sempre vai existir. Esse REACH faz muito dinheiro com instalações de vida assistida, tá? Onde tem uma pessoa ali sempre acompanhando o idoso na casa. E também com enfermagem especializada. Ou seja, aquele senhor precisa de uma enfermagem, de uma pessoa ali junto com ela. Que tem tal especialização. Então também o REACH ganha com isso, tá? Só nesse ano o REACH valorizou 1,5%. O que é bem importante a gente citar aqui. A receita dele também vem crescendo ao longo do tempo. O lucro aí é um pouquinho volátil, mas mantém também. Então até aí está tudo bem. A dívida dele é um ponto importante ser citado aqui, que ele é bem controlado frente a outros REACHs, tá? O REACHs normalmente tem dívidas altíssimas e um pouco descontroladas. Nesse caso aqui ela está um pouco bem atrelada com o normal. E um FFO estável aqui, tá? Isso é importante ser citado, que recentemente em 2020 ele tem um FFO menor. Então vamos ficar de olho nesse indicador aí. Mas por enquanto isso não mataria possível investimento nesse REACH. E agora a parte importante, vocês querem saber do dividendo no caso, né? Ele está mais de um ano pagando dividendos consistentes. Eu acredito que ano passado ele chegou a deixar de pagar em algum momento, por conta de alguma situação ali específica. Ele paga dividendos mensais com um yield aí de quase 6%, tá? O yield dele é de 5.91, é muito alto. A cota custa 38 dólares, cada uma delas. E você vai receber aí, se você comprar, dividendos mensais de 0.19 centos por mês, tá? O que é bem importante. Agora vamos para o 4 REACH que paga dividendos mensais. Lembrando que vai ter um extra aqui no final para vocês, que é o Stag Industrial, tá? O ticker dele é o Stag, S-T-A-G. Ele é um REACH de galpão aí gigantesco lá fora. Não é um dos maiores, né? O maior realmente é o PLD, o Prologues. Mas ele conta com mais de 490 galpões distribuídos aí em 39 estados. Vocês podem ver na imagem aí o tamanho dos galpões que eles possuem, tá? E muitas empresas conhecidas possuem contrato com essa empresa aí nesses galpões. E olha que interessante a gente relacionar o e-commerce com o galpão, tá? A gente consegue ver que ao longo do tempo, as vendas por e-commerce, elas vêm aumentando. Em 2020 teve um disparo assim gigantesco. E mostra que 40% dos galpões alugados da empresa ali são empresas voltadas totalmente para e-commerce, vendas online, tá? Então a gente consegue ver a representatividade disso. E que ao longo prazo tende a crescer cada vez mais, tá? Então o Stag provavelmente vai começar a adquirir cada vez mais galpões, porque mais empresas vão precisar ter estoque para vendas online. A gente consegue ver o top 10 empresas que alugam os galpões. Então em representatividade a gente tem a Amazon em primeiro lugar, a XPO em segundo lugar, e outras aí como FedEx e outras empresas bem interessantes para vocês saberem. E grande parte das empresas que alugam esses galpões aí tem uma representatividade de receita de quase 1 a 10 bilhões de dólares. E olha que legal essa imagem aqui que mostra desde o seu IPO, a quantidade de imóveis e outras informações, até hoje, o que que ele mudou, né? Então vocês conseguem ver aqui a quantidade de propriedades. Quando ele fez o IPO, né, esse caso desse Rich Stag, ele tinha 93 propriedades, né, galpões. E hoje ele tem 494. A gente consegue ver que também o número dos estados aumentou em que eles estão presentes, saiu de 26 no momento do IPO para 39. Diversos outros números aí também aumentaram muito depois que ele fez o IPO na bolsa. Só nesse ano aí a empresa teve uma valorização de 24%, tá? E vem crescendo consistentemente com essa alta demanda do e-commerce, como eu falei para vocês. Ele tem um fundamento ótimo também com a receita crescente, um lucro aí estável até crescente. FFO também ótimo, maravilhoso, crescendo aí que é um indicador importantíssimo. E uma dívida também controlada, tá? Que é muito difícil você encontrar num Rich. Na questão de dividendo, além de ele pagar dividendos mensais há 7 anos consistentes, ele tem um dividendo yield de 3,8% ao ano. Hoje, cada cota desse Rich custa 37 dólares e você vai receber, se você comprar ele logicamente, por mês 0,12 cents de dólar. E agora o último Rich aqui, eu queria trazer para vocês que é um extra, né? Porque esse, na verdade, é um top 4, mas eu queria fazer um top 5. Então vai um Rich extra aí de dividendos mensais para vocês. O nome dele é o Main Street Capital, o ticker dele é o Main, M-A-I-N. Ele é um Rich de um segmento diferente, mais ou menos parecido com fundos imobiliários de papel aqui no Brasil. Então ele é voltado para fornecer dívidas, né? Ajudar empresas aí com dívidas de longo prazo, para empresas de pequeno e médio porte. Vocês conseguem ver que interessante o quanto eles pagam de dividendo por mês por ação, tá? E ele é crescente, isso mostra que ele vem pagando mais dividendo ao longo do tempo, além da valorização do ativo. E vocês conseguem ver também um pouco da distribuição aí da receita dele, que boa parte vem de refinanciamento, recapitalização, 47% e 41% em LBO. LBO, para quem não sabe, é Leverage Buyout, ou empréstimo alavancado. Esse é um conceito um pouco mais complicado para eu explicar aqui rapidamente para vocês, mas ele acontece normalmente com empresas muito endividadas, aí esse Rich vai lá e faz uns esquemas bem bolados para conseguir um financiamento de longo prazo para essa empresa e ela conseguir se estabilizar e voltar ao que ela era. Eu posso fazer um vídeo explicando exatamente como isso funciona, esses Rich de papel, mas é bem interessante você saber que existe. Só nesse ano o MEN chegou a uma valorização aí de mais de 30%, que é bastante coisa para um Rich aí que tem esse segmento de dívida. Ele tem uns fundamentos interessantes também, então é bom a gente ficar de olho. E além de ele pagar dividendos mensais, ele tem um yield bem alto aí de quase 6%, tá? Mais precisamente 5,86. O valor da cota dele é de 41 dólares e ele paga aproximadamente 0,20 centos por mês se você comprar ele logicamente. Bom pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal. Assim o YouTube sabe que você gosta desse tipo de conteúdo, vai te mostrar sempre em primeira mão. Ativa o sininho aí também para saber quando eu lanço novos vídeos. E a gente se vê no próximo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe comentário também aí embaixo. Valeu, até mais! Nossa, eu fiz errado. Valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.